Esse vai, esse vem, mais um Sete Atlântica, semanalmente na programação da RBS TV. Hoje, aqui no Carambas, direto das praias de Ibiza, com você, Jonathan Policis. Tudo que rola nas baladas da Atlântica, no programa Sete Atlântica. From Ibiza to Brazil, Jonathan Ulisses, nice to meet you. Nice to meet you, too. Excellent to meet you. You're set. Play some music they know, play some new music, but much energy. Seis de agosto, Solar, um Meme, mais um saxofonista do Kid Abelha. E a treze de agosto, Cris Williams, vocalista do David Guetta. Sete Atlântica. Sete Atlântica.